Olha gente, hoje nos causos do Milton, eu não vou contar um não, vou contar três, rapidamente, rápidas pinceladas. Primeiro detalhe, primeiro causo, jornalista Mauro Alexandre Zione e Bete em Trabulce, ele foi fazer teste na Rádio Cometa, na Rádio Cometa, não tem mais a Rádio Cometa, mas o Mauro Bete começou lá, o Boca Beleira. E teste de rádio, gente, sabe como é que é? Você chega lá, você conseguiu com algum chefe lá fazer um teste, alguém pega um subalterno, pega um papel qualquer em cima da mesa e leva lá para o estúdio. E o Mauro Bete foi lá, botou a mão na orelha, como antigamente os doutores faziam, né? E ele leu a manchete. General Costa chega em Brasília e canta amanhã. Era Gal Costa, pô. Mauro Bete foi eliminado, foi, sabe, foi absolutamente desclassificado na Rádio Cometa, mas depois andou subindo na vida, né? Agora, temos uma do Juninho Paulista também. Juninho Paulista que mora num dos melhores condomínios hoje no Brasil, lá em Santana de Parnaíba. Oxalá, netamente falando, eu teço em um apartamento ou uma casa naquela região. Mas o Juninho Paulista saindo da Zona Leste de São Paulo, onde o pai tem uma pizzaria até hoje, ele foi fazer testes no time do nosso querido, o nosso querido time do José Nelson Esquincariol, o Nersão, o Ituano, o Nersão da Esquincariol, que já morreu, está no céu, muito me ajudou na vida, um grande abraço para ele. E o Juninho chegou lá com o Rosan, com o diretor de futebol, Rosan Francisquinelli. Então, a única coisa que, para assinar contrato, que o time do Ituano pediu ao Juninho Paulista, é que ele fizesse o Merchan, gravasse para a televisão de Itu, um comercial da elétrica Francisquinelli. Beleza, ele chegou lá no estúdio, improvisado, aquele negócio todo, e o texto dizia, atenção, atenção, compre Rodela de Catavurto. Aqui em Itu, a melhor empresa que tem é da elétrica Francisquinelli, Rodela de Catavurto. Olha o telefone aí da Rodela de Catavurto. Beleza e tal. Quando ele ia saindo do estúdiozinho improvisado, o que é Rodela de Catavurto? É antena parabólica. É brincadeira. Juninho Paulista, hoje milionário, começou assim. Agora, e o De Aranha? O De Aranha me deu entrevista ainda na Jovem Pan, lá pelos anos 70, 80 e tal, dizendo que lá onde ele jogou em Portugal, teve uma rodada em que ele fez um belíssimo gol de bicicleta. Entenderam? Aí, na segunda-feira, tinha um terceiro tempo lá na televisão, um pool de televisões esportivas lá em Portugal, em que davam um carro para o gol mais bonito da rodada de sábado e domingo. E o De Aranha estava lá com a esposa dele, todos os jogadores e tal. O Eusébio era o patrono do evento, aquele negócio todo. E o apresentador lá, o Zé Roberto Petri de lá, né? Ele simplesmente foi chamando a defesa mais bonita, que valia a bicicleta, coisa parecida, o gol mais perdido, que ganhava um prêmio de consolação. Mas o gol mais bonito era o clímax do evento. Aí, de repente, puseram o gol lá, né? Iam colocar o gol. E colocaram o gol. Foi um gol de De Aranha, de bicicleta. E o Aranha, e o De Aranha já estava com a esposa, falou, bom, já sumi lá para ganhar meu carro e tal. Só que, o apresentador, de repente, falou o seguinte, vem aqui ao Berico, lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, que ganhou o carro. Aí o De Aranha no meio do caminho, mas como? Eu fiz o gol. Só que ele fez o gol de bicicleta, entendeu? E a camisa dele era nove, do nosso De Aranha. E o do Berico era camisa seis. Como foi de cabeça para baixo, lá em Portugal, no terceiro tempo da televisão portuguesa, em Pum, entendeu? Deram o carro para o Berico. Camisa seis. Porque ele, cabeça para baixo, ficou nove. E ele, De Aranha, perdeu o gol, o carro, perdeu o gol mais bonito da semana, que foi de bicicleta. Olha, essa quem me contou foi o De Aranha, ainda na Jovem Pan, lá pelo começo dos anos 80. E olha que eu estou aqui na Bandeirantes desde 2005. Foi no final dos anos 80. Não, final dos anos 90, o De Aranha me contou isso. Essa também é, Dé. Quer dizer que o gol de bicicleta valeu o seis e não o nove? Ah, o De Aranha. Menos, hein, Dé? Menos, hein? Uau!